Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje ao fechamento semanal dos resultados, mostrar aí quanto o método ABR pegou essa semana, principalmente esses últimos três dias, que ficou rodando o tempo todo, vou fechar aqui a porcentagem diária que me deu em média, tanto da banca de alunos, como também da banca de rendimentos e aquelas outras duas que eu ainda ajudo na complementação. Fora que também eu faço aquela atualização diária, de quanto que já consegui esse mês na banca de alunos, quanto foi minha alavancagem, sempre buscando 1% a 3% ao dia. Então vamos lá, primeiro começando pela banca de alunos pessoal, esse final de semana foi mais fraco a movimentação, não houveram aí grandes sequências de queda de alta, tanto que as entradas foram bem certeiras. Eu peguei aqui uma média de 0,36% ao dia, entre sábado, domingo e hoje segunda-feira. Se vocês pegam aqui a plataforma, eu peguei entrada em M1, aqui ó, volatilidade 50 de 1 segundo, certeira. Aqui M5 tiveram 3 entradinhas, ó, se eu entro aqui no 25 de 1 segundo, certeira. 75 de 1 segundo, certeira. Isso fez com que? Que não tivesse movimentações grandes o suficiente para chegar também na minha banca de rendimentos. Mas até que a banca de rendimentos pegou um lucro um pouco mais interessante e eu vou mostrar. Cada quadradinho desse aqui, pessoal, para quem não sabe, é um robô movimentando, tá? É um robô que está em análise constante aí, fica 24 horas ligado, pegando essas boas oportunidades para mim. Quando eu somei esses valores de 0,65 lá na minha planilha de dezembro, aqui ó, dezembro resultados, coloquei aqui 0,65 e me deu 0,25% ao dia, porque já é de uma totalidade da minha banca, tá vendo? De 258 dólares. Esses valores aqui, pessoal, desde o dia 1º de dezembro, eu estou em uma média diária de 1,80%. Tem dia que eu não faço day trade, deixo apenas o método ABR rodando. Tem dia que eu faço day trade com bot, tem dia que eu faço estratégia manual. Na sexta-feira passada aqui, ó, peguei 22 dólares apenas na sexta-feira. Foi aí 9,35%. Isso aí, pessoal, é aquela coisa. Não te dá, você não precisa ter aquela obrigação de estar fazendo day trade todo dia. Lembre-se, nós trabalhamos com juros compostos, aproveitem isso. Se você faz 1% ao dia em cima da sua banca atualizada, você vai fazer 30%, pessoal, no final do mês. E não é um juros simples, é juros compostos, vai estar sempre em cima da sua banca atualizada. É sim um rendimento que você não acha em nenhum lugar. E você pode fazer aí no seu day trade, aquela coisa de boa, leve, sem você ficar se cansando. O emocional, pessoal, é onde pega a galera. Se você se disciplina para isso, você vai conseguir. É aquilo, a galera fica meio querendo extrapolar todo dia 5%, todo dia 10%. Aí quebra a cara, mas sigam essa pegada de 1% a 3% ao dia, tá? Eu estou com 1,80%, essa semana eu faço mais uns 2 ou 3 day trades de impulsionamento e mantenho essa minha média aí em torno dos 2%, tá? Então aqui está fechado a banca de alunos, só que agora eu vou adaptar a minha stake. Uma coisa que eu vim esquecendo aí nos últimos dias nos fechamentos, né? Aqui, galera, se vocês verem, aqui na minha banca de alunos, eu estou com 259 dólares, né? Eu estava com 257 e uma stake de 0,39 que eu estou utilizando nesse momento. Se vocês virem aqui, ó, cadê? Eu estou com uma stake de 0,39, tá? Quer dizer, eu estou buscando esse lucro de 0,39 e uma stake de 0,43. O que eu vou fazer? Eu vou ver se vai atualizar essa stake de 0,43, mas provavelmente não, porque foram apenas 2 dólares a mais aí que eu peguei nesse final de semana. Mas vamos ver se vai mudar pelo menos 1 cent aí de dólar. Eu venho aqui, vou na minha calculadora, calculadora da plataforma, 0,43, eu estou nessa ponta aqui, ó, com a 257, eu tenho uma entrada, mais 8 gales. Se eu aumentar 1 cent aqui, ele vai para quanto aqui? 263. Não comporta a minha banca de 259, ou seja, mantenho aí 200 e... Mantenho aqui 0,43 para 259, depois dou só um stop aqui e volto a trabalhar, tá? Vou dar um stop nele aqui já, para depois eu rearrumar as minhas stakes aqui para a banca de alunos, certo? Agora, galera, a banca de rendimentos. Pessoal, isso aqui, ó, quando fica aparecendo as caixinhas, você já deu stop, o robô não vai entrar mais, tá? A galera está achando aí que só porque fica aberto o robô, ele continua rodando, não fica. Quando você aperta stop aqui, parou. Aqui, pessoal, a banca de rendimentos. Pegou bem mais entradas, tá vendo? M1 pegou 3, M2 pegou uma entrada, M5 pegou 3 entradas. Pessoal, depois que foi refeita aí, depois que o programador colocou uma nova atualização, está rodando mais liso ainda e está agora pegando praticamente a mesma entrada que o outro está pegando, tá? Se agora, se às vezes tinha aquele pequeno delay, está bem melhor agora. Tanto que vocês vão ver isso nas minhas outras duas bancas. Aqui na banca de rendimentos, quantas entradas? 3 em M1. Quer ver? Vamos ver as entradas aqui, ó. Um martingale só. Entrada certeira. Entrada certeira. Entrada certeira. Está vendo? Uma entradinha, uma certeira. É para praticamente tirar o alvo aqui, ó. Um martingale, um martingale. Está vendo? Essa semana a movimentação foi mais fraca. Aí pegou praticamente certeira, né? Não teve muitas volatilidades. Eu venho aqui na minha banca de rendimentos. Vamos colocar aqui. Vamos ver primeiro o resultado. Fazer o aporte para depois adaptar a stake, tá? Os últimos 3 dias da banca de rendimentos. Vamos ver aqui. Aqui embaixo. Aqui, ó. Os últimos 3 dias. Do dia 11 à frente. Peguei aí 1,12 ao dia. Uma média de 0,08%. Porque a volatilidade foi mais fraca, tá? Mas o importante é estar pingando. Está lá fazendo esse rendimento para mim. E é isso que importa. Eu venho aqui. Hoje é segunda-feira. Dia de aporte. Vou colocar aí mais 40 dólares, vai. Eu sempre coloco esses valores baixos, gente. Para que não distancie muito. Para mim seria muito interessante ficar colocando 100 dólares aqui. Fazendo com que jogasse a mistake mais para cima. E demonstrasse cada vez mais resultados, né? Mas também 40 dólares. Vamos colocar 50, vai. Vamos jogar pelo menos 50 dólares aqui. Porque pelo menos vocês vão ver como que isso aqui... Como está tão seguro, galera. Aqui eu vou jogando o valor tranquilo. Para mim está uma segurança bem interessante. Nunca chegou perto de bater essa minha segurança na banca de rendimentos. E eu estou bem tranquilo nesses aportes que eu estou fazendo. Só que é aquilo. Quem está fazendo banca de rendimentos. Também está com essa paciência de deixar lá os botos rodando. A pessoa não fica lá mexendo em segurança. A gente está num momento aqui de volatilidade de boa. Que não está pegando sequências muito fortes, né? Mas aí você tem que se manter também na disciplina de não chegar e alterar a sua segurança, tá? Mantenha a segurança forte como a gente tem mantido aí. E vai pegando o seu rendimento. Vamos aqui aumentar para 1.385 com esses 50 dólares de aporte. Subo aqui a minha porcentagem para 3,83. Fazendo com que nos últimos 7 dias tenha dado aí 0,65% ao dia, tá? Aí 13,8552. Deixa eu colocar aqui, ó. 13,8552. Opa, 13. Eu coloquei 1,138552. Alavancagem até o momento aí de 177%. Veio na projeção. Coloco mais 50 dólares que eu coloquei aqui. Hoje é dia 13 do 12. Coloco 50 dólares. E assim a minha projeção anual e a cada um ano e meio vai aumentando, tá vendo? 12 meses. Comecei com 733 dólares em setembro. Se chegar setembro de 2022 e eu tiver essa mesma pegada de 0,68% ao dia, eu vou ter 13 mil dólares na minha conta só proveniente desse método ABR da banca de rendimentos. Vocês podem fazer a projeção de vocês aí também, ó. A cada dia que passa aqui, ele tá fazendo o rendimento diário que você decide aqui, tá vendo? A média diária. Se eu pego aqui, vamos pegar os últimos 3 meses aí. Vai, os últimos 2 meses agora, vai. Vamos colocar os últimos 2 meses. Eu pego aqui a média diária dos últimos 60 dias. Tá dando aqui 0,65. Eu venho aqui, ó. Só mudo aqui a porcentagem, pessoal. Olha como que vai mudar. Tá 13,252. Eu venho aqui. 11,940. Viu como mudou? Só o decimal. Eu mudei 0,03 ainda. E você viu o tanto que muda aqui? Por isso que eu falo, galera. Juros compostos vai... É mágico. É você saber trabalhar os juros compostos que você vai ter resultado, tá? Então, a banca de rendimentos fechou nesse valor aqui. Dando em média aí, quanto foi a última semana? Deu 0,68, né? 0,65. Claro que fazendo aportes. Mas tá rodando, tá pingando, tá show de bola aí pra mim. Agora, galera. Método ABR total. Que é a soma dessas minhas duas bancas de aluno e de rendimento. E eu tenho mais duas bancas rodando no navegador Opera. Olha o tanto de entrada que pegou nessa daqui, gente. Ó. Do M1 pra frente. Olha as entradas aqui, ó. Três entradas em 50 de um segundo. Duas certeiras e outra que precisou de dois martingueios. Mais uma entrada aqui, ó. Dois martingueios. Mais uma entradinha aqui, ó. Mais duas pra frente. Mais aqui, cinco entradinhas em M2. Mais três entradinhas em M3. M5. Essa aqui pegou três entradas no bear market. Olha aqui, ó. Três entradinhas no bear market. Duas entradinhas em volatilidade 1. Volatilidade 25 de um segundo. M10 pegou 1. M15 pegou 2. E quando eu vou pra minha segunda banca, que eu também tenho a mesma configuração, pegou as mesmas entradas. Ou seja, a configuração script tá dando aí, tá muito boa a questão de paridade com o servidor, tá? Quando eu ver aqui, tá praticamente as mesmas entradas. Tá praticamente não. Estão as mesmas entradas, porque eu fiz a somatória dessas duas bancas e ambas deram aí 8, alguns quebrados de dólar. Aí somando aqui os últimos três dias do método ABR, eu peguei 7,35 dólares ao dia. Nesse mês, quanto que eu já peguei só de método ABR? Toda essa somatória aqui, ó. Deu 80,40 dólares. Isso aí, vezes 5, quanto tá o dólar que fechou? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Pegar o dólar hoje. Quanto? 80, né? Vamos ver aqui, dólar hoje. O dólar fechou hoje a 5,67. 5,67. Só no mês de dezembro, eu já peguei 455 reais provenientes só do método ABR, tá? Só dessa, desses robôs rodando 24 horas por dia aí. Outra coisa que eu estou deixando rodar também, pessoal, é o Invictus. Invictus tá rodando aí praticamente, não deixa eu rodando todo dia, né? Mas quando eu faço um fechamento de segunda-feira, quando eu vou fazer um day trade online, pode ver, ó. Eu tô com 81 contratos abertos no Invictus, ganhei 54 contratos e perdi 27. Metade, né? É praticamente o dobro de vitórias que tem. E eu estou com uma segurança bem legal. Agora são 19,33, é a última entrada dele, né? Porque tá com uma segurança legal. Eu tô desde as 2 da tarde, 2h44 da tarde, que o bot tá rodando aí direto. Olha a minha segurança. Coloquei 95,5, galera. Tá rodando aí, ó. Desde as 2h40. E eu já tô com... Quanto aqui mesmo de valor? Tô já com 23,57 dólares. Acabou de fazer uma entradinha. Vamos ver se vai pegar um. Ó, fazia tempo que não fazia entrada, hein? Tava quase 40 minutos aí sem fazer entrada. Em torno de 40 minutos. Tá no meio de um gale, né? Vamos ver se ele já recupera ou se ele vai tomar um loss. Ó lá, já recuperou. Ele tá fazendo aí, pessoal, entradinhas pequenas, né? São poucas entradas. Mas que tá me dando uma assertividade legal. Usando 95,5. E colocando pra rodar. Só hoje aí, ó. 24,82. 24,82. Vezes 5,67. Já peguei 140 reais com o bot Invictus. Usando stake de 1 dólar. Ganhei 55 e perdi 27 contratos aí. Tá bem legal, bem interessante. Já vou deixar... Vou deixar ele rodando aqui, pelo menos, até umas 10 da noite. Aí depois eu jogo no fechamento lá também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Botzinho rodando. Essa semana tem day trade. Amanhã está aí a videoaula, tá? Do Invictus. Eu já fiz um outro bot também. Que o pessoal gosta de differs, né? Aí eu resolvi fazer um de differs, né? Pra você fazer... Lá escolher o dígito. Pra contar quantas vezes você quer. Pra ele fazer o martingueu ou não. Pra fazer soros ou não. Tudo funcionando. Tudo bonitinho. E já vou liberar aqui na plataforma também. Talvez no mês que vem, tá? No mês que vem, talvez, eu libere esse robô. E já estou montando outro. Vai ter pelo menos uns 5 bots exclusivos aí. De início, tá? Depois eu vou montando mais. Beleza, gente? Então é isso aí. Fechamento feito. Os resultados aí... Alcançando o objetivo de 1 a 3% ao dia. A banca de rendimentos rendendo. O método ABR total me rendeu aí quase 440 reais, né? Desde o início de dezembro. Bot Invictus dando resultado também. E é isso aí. Espero que vocês estejam aproveitando também aí. Lá o método ABR. O Bot Invictus também. Usem com segurança, tá? Eu vou fazer a aula amanhã pra vocês terem ainda mais noção de como utilizar. Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Clica aí no Trader Consistente pra vocês verem como funciona o conteúdo avançado. Lá eu passo mais de 90 videoaulas. Vou também atualizar aquela página. Tá em construção também. Método ABR também tá em construção com as novas informações. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau. Tchau.